Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yugi, hoje é a X-Tag Force 3 montando decks, e eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal assim pra tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, vai tá aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta em cada pack, né? E lembrando mais uma vez que dá um trabalhinho fazer a lista das cartas, então quem puder deixar um like aí pra dar uma ajuda no canal, agradeço demais galera, valeu pela força aí. Pessoal, o seguinte, a lista tá aí das cartas bonitinho né, quem quiser saber e tudo mais, e agora galera, quem mandou esse deck foi mais uma vez o Damião, valeu Damião, é nóis, ele tava o próximo da lista aqui, então faz pouco tempo que eu montei um deck dele né, tudo mais, mas beleza. E o Damião ele deixou aí nos comentários, é, deck de besta e besta guerreira, se bem que esse deck aqui ele só tem duas bestas guerreiras, que no caso é o rei das bestas bárbaros e o mantícora né, que são as cartas, é, são as cartas mais fortinhas que tem né, tem um babuinho que ele é besta e tudo mais, e ele deixou uma observação aí embaixo, as máscaras e armadilhas podem ser substituídas, mas os montes funcionam bem do jeito que estão. Então, beleza meu nobre, e uma, uma, atenção pra essa carta aqui mano, essa carta aqui é a carta do anime, que o Adrangueko né, usa contra, na verdade ele usa contra a Yubel pra invocar o, o Exodia Necros né, interessante cara, essa carta aqui quando eu montei o deck do Exodia Necros eu não fiz, ah se bem que o Exodia Necros foi no Tag Force 2 né, no Tag Force 2 essa carta não tinha né, e aqui eu acho que chegou por DLC, não, ela, ela tem no Spec sim, ela vem no Além do Arco-Íris. Então galera, sem problema tá, é, eu vou passar a carta aqui pra vocês verem como é que tá o deck tá, beleza, depois eu vou até, até dar uma olhada se a, se essa carta ela comba com o Exodia Necros mesmo né, assim eu fiz o deck do Exodia Necros lá no Tag Force 2, não gostei muito, sei lá, achei o deck meio bizarro mas, que é muito difícil invocar o Exodia Necros cara, caraca, tem que ter as partes do Exodia no cemitério e, pô, as Shurambles né, é uma desgraça né, é uma desgraça, mas tudo bem. Tá aí galera, esse, esse é o deck tá, ahn, deixa eu ver aqui, sim, e o Exodia Necros ele nem é indestrutível né, ele tem uma, ele tem fraqueza contra cartas que não focam nele, então, enfim né, vamos lá, vou testar esse deck aqui, não testei esse deck antes de gravar, então ferrou né, vou ter um pouco de dificuldade aqui pra fazer as estratégias, se bem que eu já sei qual que é a estratégia mais ou menos cara, eu sei que tem que mandar o Babuíno, o Babuíno Verde pro cemitério né, com enterro precoce, enterro do tolo, e ativar o efeito dele destruindo uma das bestas do meu campo né, que no caso pode ser, ou nem Bobomonga pra ganhar vida também, porque o, o, quando essa besta ela volta, o Babuíno, é, você paga mil pontos de vida. Beleza, Câmulo, nosso castelo ideal, deixa eu ver aqui, nosso reino ideal, vou botar esse primeiro deck dela, vamos lá, outro deckzinho de besta do Damião, vamos ver aqui, como é que essa Câmula se sai, Câmula é sempre chatinha né, tem aqueles vampiros do cacete lá, o engraçado é que a Câmula, ela nunca consegue invocar o Vampiro Gênesis né, depois eu tenho que fazer um deck de vampiro mano, pra focar no Vampiro Gênesis, é uma carta muito maneira. Deixa eu ver, já veio o Nimbo Momonga, maravilha, eita, muito zumbi, isso aqui, isso aqui é foda cara, essa carta aqui é foda, pode me ferrar de várias maneiras possíveis, mas enfim, eu vou botar uma Prisão Dimensional, e vou colocar o Nimbo Momonga, por enquanto, eu vou dar uma curada aqui, uma chupinhada na vida, e é isso aí. Beleza, tá, não vou ativar a Prisão Dimensional, pode ficar tranquilo, ah, ele vai trazer de volta o Nimbo Momonga né, tá, vou ativar o efeito do Nimbo Momonga, ativar também, tá, ele vai, ele vai trazer de volta o Nimbo Momonga né, com esse efeito desse paladino, cara, esse deck é difícil mano, esse deck de zumbi é foda cara, eu não sabia que esse primeiro deck era esse dela, caramba, pronto, beleza, já veio a estratégia aqui, ele tem 1.900 de ataque, eu vou colocar outro verme bubônico, botar um verme bubônico na verdade, é isso, passar o turno cara, por enquanto é isso, eu vou esperar que ele destrua, tá, ele trouxe de volta o Nimbo Momonga pra ele, coisa maravilhosa né, carta chata do cacete, eita nois, calma que esse aí eu vou ativar a Prisão Dimensional, Eita, ele não conta como besta é, é isso mesmo? Eita, o mundo do zumbi transformou todo mundo em zumbi né, até no campo, eu achava que era só do cemitério, mas não, é do campo também né, todos os monstros no campo e em todos os cemitérios tornam-se monstros tipo zumbi, cara, eu acho que esse é o pior deck pra me enfrentar, esse é o pior deck pra me enfrentar, estando com um deck de besta cara, tá, vai ativar aqui a Prisão Dimensional pra esse desgraçado, banir ele, ai meu Deus do céu, esse é o pior deck pra me enfrentar contra zumbi mano, contra esse mundo zumbi, caraca meu irmão, mas beleza, beleza, vai dar tudo certo, vamos lá, não vai dar certo não, eu tô ferrado mano, eu não sei que carta ela tem aqui velho, ela tem, ela tem 4 cartas viradas mano, uma dessas deve ser pra destruir tudo velho, caraca ferrou, e eu não posso invocar o babuíno porque eu não tenho besta né, aí você, aí você me enrabou de todas as maneiras possíveis, não sei o que eu faço agora, sinceramente, não sei o que eu faço cara, se não tivesse banido eu tinha trazido de volta né, o dragon zumbi, se fosse o sakuretis ao invés do negócio lá, agora eu não sei o que eu faço cara, eu posso invocar o rei das bestas, ele fica com 1.900 né, mas não seria o ideal cara, eu vou apostar no rato gigante, vai, vou apostar no rato gigante e tentar invocar o rei das bestas com 3.000 de ataque, tá, ele trouxe de volta aí né, carta chata do cacete, seu paladino, do dragão branco zumbi, tá, eu vou ativar o efeito do verme bubônico, vou trazer outro verme bubônico, caramba, caramba cara, devia ter, era pra ter mantido pelo menos um verme bubônico, tá ligado, tá, deixa eu trazer a hiena, hiena, porra tá difícil hein, tá difícil, aí castelo da névoa, oh my god, tira, 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 isso, isso, agora sim, agora sim meu nobre, agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, a gente vai invocar o cavaleiro de troia, pra ver se ele tem alguma armadilha aqui cara, eu tenho que acionar essas armadilhas, e agora eu vou atacar esse bicho ovesque aqui, pra ele tomar o máximo de dano possível, é isso aí, nessa situação, nessa situação eu não me importo muito, em deixar os meus nimbo momonga vivos, tá, até porque ela ia curar também, então, eu só quero, tá, pirâmide tartaruga, eu só quero, beleza, invocar outra hiena, ativar o cemitério com a hiena, ativar o babuíno, pronto, apaguei mil, vou ativar o babuíno, invocar o babuíno, vou invocar outra hiena também, com o castelo da névoa, fazer a invocação especial da hiena no campo, cara, é o seguinte, é o seguinte, eu preciso de quatro invocações, mano, meu campo vai encher essa bexiga, fazer invocação especial, é, é porque é o seguinte, como que funciona esse campo, quando o oponente destrói um monstro, eu consigo trazer outro igual do meu cemitério, tá, por isso que esse deck ele tem tanta monstro diferenciado, só que é o seguinte, é, quando você ocupa o campo inteiro, né, deixa eu ver aqui, mas a zona do monstro que ocupou não pode ser usada, quando o efeito deste card deixa você sem nenhuma zona de monstro utilizada, é, invia este card para o cemitério e a sua mão inteira, ou seja, eu tô com um monstro que renasce na minha mão, cara, estou com o rei das bestas bárbaras, isso aqui eu não posso perder, cara, nem um monstro que renasce, então eu vou dar uma segurada nesse efeito, porque se eu ativar esse efeito agora ele vai... aí, ó... caraca, meu irmão, vai ativar o efeito, eu não acredito, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ocupou tudo, descartou minha mão ah não, na verdade tem que, tem que, ah sim, tem que coisar todos, né, ele tem que destruir todos os monstros ocupados, né, ah, entendi, cara, tá, vamos lá, deixa eu, vou correr das bestas, cara, calma aí, calma aí, mano, um passo de cada vez, mano, eu vou só atacar, eu vou só atacar, pode ser a tartaruga, porque assim ela vai trazer um vampiro, né, ela vai trazer o Lorde Vampiro, não, trouxe outra tartaruga, tudo bem, cara, deixa essa tartaruginha aí quieta, ah, deixa eu atacar aqui os meus Nimbomomongas, para tirar os Nimbomomongas, eu quero eles de volta no meu cemitério, e eu ganhei os pontos de vida, maravilha, saiu melhor que a encomenda, pronto, e agora, é, sobre essa hiena aqui, eu vou botar ela em defesa, mano, botar ela em defesa aqui, e faltam três espaços para ocupar, né, beleza, 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 droga, destruiu, sem problema, sem problema, sem problema, vai dar tudo certo, inclusive agora ela vai, ela vai tirar todos os monstros, né, ativa o efeito da hiena, ativa o efeito do babuíno, invocar o babuíno em ataque, pagando mil, beleza, e não consegui invocar outra hiena, porque não tinha mais espaço no campo, né, ah, beleza, foi a quarta, e agora, galera, é agora, agora começou, deixa eu baixar isso aqui, deixa eu, baixar isso aqui também, ai, meu Deus do céu, eu tô com um, né, caraca, eu vou perder meu rei das bestas bárbaras, mas tudo bem, caramba, não consegui invocar ele normal, tá bom, cara, tudo bem, eu tô com um, eu vou descartar ele, infelizmente, né, mas fazer o que, é a vida, tá lá, deixa eu atacar aqui esse, esse bicho, não, eu vou atacar esse bicho não, eu vou atacar a pirâmide mesmo, véi, deixa eu tirar a pirâmide, eu quero dar o máximo de dano possível nela, cara, tá, invocou outra pirâmide, sem problema, já foram três pirâmides tartaruga, o próximo ela invoca o vampiro, né, eu acho que ela só não invocou, nossa senhora, nossa, meu monstro renasce, ô praga, viu, beleza, cara, eu tô com o combinho completo, tá, eu vou conseguir invocar a hiena, tem mais uma no meu cemitério, ou no meu deck, quer dizer, beleza, força do espelho, show de bola, se ele destruir minha hiena, eu tenho que salvar essa hiena, porque, galera, eu tenho que ter uma besta em campo, cara, eu tenho que ter uma besta em campo, deixa eu invocar sem tributo, sim, invocar sem tributo, e agora vamos arregaçar esse maluco, não, meu querido, não, aí você me quebra, mas tudo bem, cara, isso, invoca um vampiro, invoca um vampiro, melhor ainda, cara, invocou o mech, caraca, dá pra invocar o mech com essa pirâmide, mano, que foda, caraca, que foda, mano, é porque ele é um zumbi com menos de mil de ataque, 1500 de ataque, isso, me ataca, meu querido, só ataca, meu querido, só ataca, mas agora ele tá com essa carta inconveniente aqui, travando o jogo, né, brain control, ganhei, é isso aí, deixa eu virar aqui pra ataque, deixa eu pegar o controle do monstro dela, destruído, toda vez que ele é focado com o efeito de alguma carta, ele é destruído, ou seja, eu foquei ele com o efeito brain control, ele foi destruído, aaaah, droga, eu precisava dele pra vencer, cara, eu ia ganhar justamente com o ataque dele, não, 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 esse efeito me desfavoreceu, é a primeira vez que esse efeito me desfavorece, não é possível, caraca, eu vou perder minha hiena também, ele tem um monstro de 1900 na mão, né, que é essa praga desse dragão amaldiçoado, porra, eu preciso de uma, ah, ah, sim, eu venho do babuíno, cara, o babuíno é maravilhoso, né, não tem como, o babuíno é muito bom, cara, deck de beijo é muito foda, cara, olha isso, eu já tinha esquecido já dele, aí mesmo se não tivesse vindo o babuíno, eu teria uma anticora também, era só sacrificar o rei das beijas aqui que daria certo, mas enfim, ganhei com o babuíno, show de bola, cara, aí Damião, muito foda esse deck, hein, ficou brabo, gostei, a estratégia dele é simples, cara, é simples, mesmo eu não testando antes de começar a gravar, eu já entendi como é que é a estratégia, a estratégia gira basicamente no babuíno, cara, tem que mandar o babuíno de alguma forma pro cemitério, tem que aproveitar também o efeito do Nimbo Momonga pra você curar 3 mil e conseguir fazer o efeito do babuíno 3 vezes, tá ligado, esse que é a grande jogada também, mas enfim, vamos lá, segundo duelinho, vamos ver quanto é que a gente vai, Demon, não, o Demon é muito fraco, sai, Valiant Crawler, Valiant Crawler é foda, hein, tá, sucessores medievais, eu vou botar esse segundo deck dele, o Crawler aqui no Tag Force 3 é barra pesada mesmo, com aquela carta de campo dele, é porque aqui no Tag Force 3 já tem aquela carta de campo, é Gear Town, eu acho o nome, pense numa carta, eu acho que eu vou até perder, cara, se ele invocar aquele dragão lá de mecanismo antigo, aquele passarinho lá do cacete, mas enfim, é isso aí, cara, é isso aí, vamos lá, opa, isso aqui vai me ajudar um pouquinho, tá bom, vamos lá, deixa eu botar isso aqui, deixa eu botar isso aqui também, Prisão Dimensional não vai me ajudar contra ele, é basicamente uma carta inútil aqui, porque a maioria dos Ancient Gear, né, as engrenagens antigas, eles, eles, você não pode ativar a armadilha quando ele ataca, força do espelho também, tá peso de papel aqui, mas sem problema, cara, vamos lá, passar o turno, ver o que ele vai fazer aí, invocou o dispositivo verde, não, desgraçado, infeliz das costas oca, caramba, que merda, velho, tá, mesmo assim o Gear, mesmo assim o dispositivo verde ainda é forte, cara, ele tanca um bicho até de 1800 por conta do fardo do poderoso, tá bom, tá bom, tá bom, vou botar aqui o Verme bubônico e por enquanto é isso, mano, eu não vou nem atacar, eu sei que eu não consigo passar a defesa, tá vendo, deixa o Rumbles, vou esperar pra ver o que ele vai fazer aí, tá, ele sacrificou, botou o mecanismo do engenheiro antigo, o efeito do mecanismo antigo vai ativar, ah, não, é, vai ativar sim, ele destrói uma carta no campo, coisa maravilhosa, que efeito bom, hein, negue qualquer efeito de armadilha que escolha esse card como alvo, e se isso acontecer, destrua o card de armadilha, se esse card atacar seu oponente, na etapa de dano ele destrói uma carta mágica armadilha, filha da mãe, tá bom, vamos lá, é, deixa eu ativar primeiramente aqui o Tufão Místico do Espaço, deixa eu destruir essa cartita aqui, ahn, deixa eu colocar o Fardo do Poderoso novamente, ficou com mil, né, e vou setar o nosso 10 coala, sim, é, eu vou também, eu vou colocar a Força do Espelho, vai, deixa aí, vai, a Força do Espelho não seleciona como alvo, merda, vai destruir meu Fardo do Poderoso, ah, não, destruiu não, é só quando ele destrói, né, não é quando eu destruo, caraca, se fosse, cara, essa carta ia ser indestrutível, hein, porque, tipo assim, você podia colocar várias cartas dessa que desse ataque na hora que o oponente atacasse, tá ligado, caraca, pelão, hein, mas enfim, graças a Deus não é assim, ah, não, não, o Verme Burbone vai destruir meu Fardo do Poderoso de novo, cara, pô, o Verme, ah, destruiu minha Força do Espelho, eu não posso nem ativar quando ataca, porra, cara, sacanagem, mano, mano, eu tô precisando do Babuíno, cara, tô precisando de alguma coisa, tá foda, eu vou diminuindo o deck aqui, mas tá foda, velho, tá com mil de ataque, mano, pô, mano, eu acho que eu vou, acho que eu vou tentar atacar esse bicho, cara, ativar efeito dele aí, vai tomar mil, vou invocar o Nimble Momonga também, ataque, e eu vou partir pro ataque, mano, ah, de novo, cara, que carta chata, mano, porra, que negócio chato, cara, vai, eu vou atacar com o Nimble, vamos ganhar mil e ativar efeito do Nimble, trazer dois Nimbles, caramba, que engenheiro chato, mano, o cara ativou cinco cartas pra salvar esse bicho, não, foram cinco não, foram umas duas ou três, né, caraca, meu irmão, que praga, viu, tá, o dispositivo vermelho, ele consegue destruir, consegue destruir meus Nimble, que ele só tem 100 de defesa, mas sem problemas, sem problemas, tá controlado, enterro do tolo, agora sim o bagulho vai ficar doido, vamos lá, deixa eu mandar aqui o nosso querido babuíno, agora sim o negócio vai ficar doido, tem 900, né, o amarelo tem 800, eu vou atacar o amarelo, cara, se ele destruir meu babuíno, meu ratinho aí, o babuíno volta do cemitério, aí é foda, vamos lá, vamos lá, tá, ele invocou o soldado, eu posso até banir esse bicho, né, cara, eu posso banir, mas, pô, pra que que eu vou banir, pra que que eu vou banir, pra que que eu vou banir, se eu posso trazer o babuíno, tá ligado, não, deixa aí, vai, quero trazer o babuíno, ativar efeito do babuíno, vou trazer de volta, pagando milzinho, e o babuíno está devolta, agora, galera, eu preciso de bestas, não importa o ataque, cara, castor o frog, tá, ativa isso aí, vai, não, eu podia ter guardado pra destruir o gear town, né, se bem que o gear town, assim que ele é destruído, né, ele traz o bichão, mas enfim, vai, 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 vai dar certo, a gente ataca aqui, com o fardo do poderoso eu consigo tankar o dragão dele de 3 mil de ataque, ele vai ficar com 2.200, vai ficar mais fraco que o babuíno, beleza, setou mais uma carta, duelinho complications, hein, tá bom, vamos botar aqui o cavalo de troia, 1.500 de defesa, maravilha, eu consigo passar pela defesa dele, e show de bola, campo limpo, outro gadget, pronto, rapaziada, campo limpo aí, sorra, ah não, fissura não, ah, a verdade, tem um frog, né, pô, maravilha, esse campo de neve eu acho que é muito bom, tá, ele puxou o gadget vermelho aí, colocou um contador, né, com 2 ele já consegue invocar também o negócio lá, galera, é o seguinte, oferecer 3 monstros, não, não, isso, 2 tributos, aí, pronto, 3 mil de ataque, bom, é o seguinte, com 3 mil de ataque ele já consegue tankar o golem que ele consiga invocar com esse castelo do mecanismo antigo, tá ligado, então, tá de boa, deixa eu só atacar aqui, tem que tomar cuidado com esse efeito do rei das bestas, porque, tipo assim, ele pede pra sacrificar 3, e se ele sacrifica 3, eu nunca lembro aqui que, ah sim, destrói todas as cartas que o oponente controla se você invocar sacrificando 3, é, não tinha grandes cartas aqui, então, preferir, eu prefiro manter meu babuíno, tá ligado, vamos ver o que ele vai fazer aí, 3 contadores, não invocou o mecanismo antigo, show, já dava pra ele ter invocado, né, com 2 contadores, brain control, tá bom, é, é isso aí, deixa eu atacar aqui, se ele não tiver nada, ele, ah, rato gigante, cara, tá o rato gigante, mano, eu devia ter atacado com o babuíno, né, ah não, mas dá certo, dá certo, dá certo, dá certo, ganhamos, tá aí galera, deckzinho de, nossa, show de bola, cara, gostei desse deck, hein, gostei, valeu aí, Damião, por eu ter deixado o deck, lembrando mais uma vez, né galera, que se você tiver algum deck bacaninha aí, um deck legal, deixa nos comentários, tá, que a gente pode estar fazendo aqui, ah, e esse deck é muito legal, cara, gostei dele, apesar de ter muito monstros, né, é uma coisa que, quando você bate o olho nesse deck, você já vê que ele tem bastante monstros, né, mas ele roda muito, cara, porque tem muita carta que chama, tem um Nibomomonga, tem o Verme Bubônico e a Hiena, tem 3, ah, ainda tem um rato gigante, tem 4, cara, 4 cartas que rodam o deck, então tipo assim, e a estratégia dele é mais no Babuíno mesmo, pelo que eu percebi, é, mais no Babuíno e também no Castelo, o Castelo funciona, cara, nesse deck, funciona bastante, porque você traz o, a besta de volta, tá ligado, agora que eu entendi a estratégia por trás do Castelo, cara, porque você fica trazendo as bestas de volta, né, isso é muito legal, cara, isso é muito legal, pô, bacana esse deck, hein, é isso galera, vou ficando por aqui, tá, se você tem algum deck, deixa nos comentários aí, ok, que futuramente eu posso estar fazendo, então, se você gostou, se inscreve aí no canal, valeu e fui, galera, até mais!